Música André, o que nós vamos fazer hoje aqui? Quentão Quentão? Aham Eu vou falar que esse quentão é meio diferente, né? Ah, é bem antigo, né? Da época do meu pai, essa receita aqui Isso aqui não foi tirado de livro, nem televisão, nem nada Era meu pai que fazia E o que tem de diferente esse quentão? Ah, não é diferente É que hoje o pessoal mistura muita coisa, né? Limão Esse não, é só gengibre, açúcar, folha de figo e pingo E água E água Não vai cravo, canela, nada? Bom, eu tô vendo que você tá botando numa panela o gengibre, a primeira coisa É Você começa sempre pelo gengibre? Sempre pelo gengibre E gengibre você dá preferência a aqueles gengibres mais velhos ou mais novinhos? Não Isso aqui quanto mais nova ela tiver, melhor é O gengibre? É Porque o mais velho é picante, né? É, fica bem... Aí arde muito, mas não tem tanto cheiro e nem sabor, né? Agora ela novinha, ela solta bem o cheiro e o sabor e não arde tanto Ah, tá E por que você quis fazer no fogão de lenha? Ah Essas coisas não tem graça no fogão de lenha Não, né? Segundo ingrediente, o açúcar É Você tá fazendo com demerara porque só tem demerara ou não? Não, cristal Ah, cristal Só uso cristal Um copo mais ou menos de açúcar cristal Ah, você vai derreter o açúcar A gente vai queimar o açúcar com o gengibre, é isso que faz soltar o gosto Ah, você quer queimar o açúcar? Aham A hora que o açúcar ficar num ponto de melado e meio moreninho Aham Aí você joga a água e deixa perdão E água, mais ou menos? Um litro Ah, um litro de água É Porque esse daqui, vamos supor assim, se você colocar pinga tem que usar só Tudo, aí não presta mais Tem que colocar pinga e já beber Agora, se você não colocar pinga, chega amanhã à noite, se você quiser esquentar de novo E colocar pinga na hora pra beber Porque quando você coloca pinga, evapora, né? Evapora Aí então não fica gostoso, né? Você tem que fechar lá atrás pro fogo ficar aqui na frente, né? Tá aberto Tá aberto lá Ah, mas pode fechar tudo, senão ele não para Esse aí pode fechar tudo, senão ele não para, não Pode fechar até o mé Isso Gente, não é meu fogão, por isso que eu tô apanhando Nossa, a André é da risada A André é da risada também, gente, olha só Não parece que não é seu fogão Não Não é meu fogão, gente É emprestado É, agora a hora que ele for derretendo Você vai com a colher de pau, batendo assim na gengibre e amassando Que ela solta, que eu gosto de quentão bem forte Pra você sentir bem no gosto mesmo da... Do gengibre Do gengibre Só que aí, como você queima o açúcar com ela Ela não fica tão picante, aquele negócio que queima a garganta Ela vai soltar bem o sabor e o perfume dela, só não vai E o figo também, ele vai soltar o cheiro dele também, no quentão Ele não tem sabor, não tem nada Só que a hora que você for beber, você vai sentir aquele gosto suave no paladar André, as folhas de figo, pode ser novinha, tem que ser mais velha? Não, pode ser, depende, é o gosto da pessoa Pode ser velha, pode ser nova, que o cheiro ela vai soltar É a mesma coisa Aqui nessa quantidade, aí você vai botar quantas folhas? Umas dez? Uns quatro folhas Ah, quatro só? Não precisa muito não Uns quatro folhinhas só? Uns quatro folhinhas só, só pra ela soltar um... Tá Um leve perfume do figo Ó, o ponto é esse, ó Ah, já tá no ponto? Ele tá moreninho, ó Tá, mas então não queima mesmo, né? Não, não, você dá uma leve amarelada no açúcar Aí joga a água Ah, nem fez aquele barulho de... Não Não pode, aquele barulho queima, gente Então não é açúcar queimado, é só uma caldinha pra o açúcar virar... Não, você dá uma caramelizada nele Queimar, queimar e vai perder o sabor do cantante Eu ia lavar, mas meu pai falava que não presta pra lavar Eu também não ia lavar, não Porque o perfume sai É, eu também não lavaria, não Botou umas quatro, cinco folhas? Quatro folhas, bem grande Dá uma amassada também na cor de vidro? Só afundar ela e deixar André, antes de você botar a pinga Eu quero saber se você tem preferência pra alguma marca Não Não, qualquer marca Qualquer marca E a quantidade que você vai botar aí? Ah, é bem pouco Aí tem quanto? Aí tem meio litro? Não tem Olha o cheiro O cheiro tá bom mesmo É isso aqui Só isso aí de pinga? É Ah, você botou meio copinho de pinga? É Isso aí é pra experimentar? É Não, mas ela tem que filmar Não, você é primeiro Não, mas ela tem que filmar Ela tem que filmar Bom, então nós vamos experimentar o feitão da Andréa Ó, o cheiro tá delicioso Ó, dá pra beber um copo Porque o tanto que ela botou de pinga Nem criança não fica beuda, viu? Tá bom pra caramba Bota mais, Andréa Bota mais, deixa ele beudo A pinga é só um complemento Gente, é bem gostoso É bem... É bem fraquinha, gente É só pra esquentar o frio Não é pra cair de bêbado Gente, e parece que tá mais forte de pinga Mas não pode tá É o gengibre, né? Que deixa esse gostinho assim É o gengibre Que dá uma apimentada, né? Ó, muito bom isso aqui Você economiza na pinga Porque você carrega no gengibre E parece que tem mais pinga E é pouca folha, né? Quer experimentar? Lógico que eu quero Pimenta Vê se eu tô falando a verdade Ai, gente, que delícia Nossa, que delícia E você, Andréa? Não vai experimentar? Fala Nossa, Andréa, maravilhoso Experimenta, não é, Andréa? É fraquinho Vê se ficou do gosto com você Assim mesmo É isso aí, meu amor? Nossa, que delícia Só que aí fica o gosto Quem quiser colocar mais pinga Não, eu acho que tá no ponto Quem quiser colocar mais, coloca Eu não colocaria mais de nada Nossa, tá maravilhoso É que é mais Maravilhoso Amei Ih, tá muito frio aqui, gente Nossa, que delícia Eu tô aqui só caçando o sorriso da Andréa Ai, meu Deus Vou levar um pouco mais Deixando a cara Vercida Não, eu vou levar um pouco mais Não, eu tô aqui Pra ver